Olha, minha gente, em Caçador estão abertas inscrições para o Bolsa Atleta 2024. Vamos voltar para lá. Lara, a informação é contigo. Para o Prado Badá, uma ótima oportunidade para os atletas aqui de Caçador, porque a Prefeitura está com as inscrições abertas para o Bolsa Atleta 2024. Podem se inscrever, então, tem requisito, né? Os candidatos devem possuir resultados do primeiro ao quarto lugar nas modalidades individuais e também nas modalidades coletivas. Nas competições de Fesporte Estadual e também os campeões regionais de 2023, o LESC também dos Joguinhos Abertos. E ainda, referente aos JASC, serão considerados, aliás, os resultados obtidos no ano de 2022 e o para-JASC do ano de 2021. Então, quem tem interesse em se inscrever, as inscrições encerram dia 7, às 18 horas, dia 7 de março, às 18 horas. E para se inscrever, os candidatos terão que fazer o cadastro na plataforma Placar Sof. Além disso, na sequência, basta acessar o edital e preencher os dados, anexando também os documentos que são exigidos. Lembrando que o edital pode ser acessado também no site da Prefeitura aqui de Caçador. Fica o convite para o pessoal fazer as inscrições, então, até dia 7 de março, às 18 horas, e participar dessa super oportunidade do Bolsa Atleta 2024. Valeu! Obrigado, Lara! Obrigado, Zé!